Bem amigos do canal Carriel Produções, aqui é o Reinaldo Carriel E hoje nós estamos aqui no estúdio da Rádio Cóspio Despertar E estamos aqui com esse notebook Acer Eu já abri, tirei aqui a parte do teclado, essa é a parte interna E aqui está o teclado, eu vou estar fazendo uma limpeza aqui Já passei aqui um pouco de álcool isopropílico Depois eu venho aqui com um pincel E vou passando aqui, devagar aqui nessas peças, nesses componentes Fazendo aqui uma limpeza Depois eu venho aqui com um paninho, só para dar uma secada E o próximo passo será estarmos limpando as teclas Vamos ver aí se vai voltar a funcionar Tem algumas teclas aqui que não estão funcionando Também vou estar colocando aqui álcool isopropílico E vamos ao pincel Vamos fazer aqui uma boa limpeza Depois eu vou estar tirando essa placa metálica aqui Para ter acesso às teclas Já fiz aqui a limpeza dessa parte interna Agora vou estar limpando aqui a parte dos teclados Vamos estar rifando aqui também um pouco de álcool isopropílico Depois vamos estar tirando essa placa Para ver aí se conseguimos fazer com que algumas teclas aqui que pararam de funcionar Elas voltem E se não voltar, a única solução é comprar um teclado novo Essa é uma limpeza básica que você pode fazer aí na sua casa Com álcool isopropílico E um pincelzinho Também você pode estar usando aí um aspirador de pó Caso você queira, você está tirando aí o pó do seu aparelho Já fiz aqui a limpeza da parte dos teclados Agora vamos estar abrindo Vamos estar aqui vendo como é que faz aqui Para que venhamos ter acesso Olha, eu estou vendo que tem umas travas aqui Aqui tem um parafuso Outro parafuso Isso aqui é um cabo flat Dá para tirar dali Ele já está preso aqui Só soltar Aqui a gente vem e solta Esse adesivo Depois, deixa eu ver Deixa eu ver Aqui é outro cabo Mas eu consigo aqui tirar Essa peça e virar ela para cá Aqui tem outros parafusos Eu vou ter que tirar esses parafusos aqui Para mim ter acesso ao teclado Vamos então aí tirar os parafusos Pegar aqui um imã A chave Vamos estar soltando aí os parafusos aqui São um parafuso aí minúsculo Vou pegar aqui um imã Estar colocando aqui os parafusos Para que não venha perder Esse processo aqui Você pode fazer ele para limpeza Aí do seu teclado Como também para você estar Trocando o teclado É necessário que você venha abrir Aí o seu notebook E tirar aí essa peça Para que você possa estar fazendo A troca do teclado Isso que eu estou fazendo agora Se caso não resolver aí com essa técnica Não fizerem com que Umas três teclas voltem a funcionar A única solução Seria comprar aí um teclado novo E estar colocando Ou também Caso você tenha aí um notebook E não queira Estar aí trocando o teclado Você pode colocar um teclado externo Também ainda vai funcionar Perfeitamente Deixa eu ver aí Se ainda há algum parafuso Creio que eu já tirei todos Agora vamos para a parte aqui De tirar Essa placa Lembrando que tem aqui Flex Isso aqui também Tem que ter aí muito cuidado Aqui você puxa do outro lado Ele já libera ali Deixa eu ver Se há algum Outro componente aqui segurando Olha tem isso aqui Aqui também eu vou ter que estar tirando Agora nós tiramos aqui Eu vou estar deitando ele para cá E aqui embaixo Ficam as teclas Tá aí as teclas Já que eu abri aqui Eu vou estar fazendo aqui uma limpeza Sempre é bom aí mano Ter tudo limpo Para que as teclas venham deslizar Sem enroscar Então só limpando Também aqui entre as teclas Agora que eu tirei Fica muito mais fácil Para estar fazendo a limpeza Olha pelo visto Essa tecla não tem como tirar Somente está trocando Vamos ver aí se ela sai Mas eu acredito que ela não sai Ela somente trocando Trocaria essa peça aqui Vou estar vendo aqui Por essa etiqueta Qual o valor Dessa peça Mas eu vou estar Passando aqui um álcool isopropílico Nesse cabo frete Fazendo aqui uma limpeza E vamos ver se Com isso ele vem Solucionar esse problema Funcionar Caso não funcione Só trocando mesmo É aqui não tem muito o que fazer O certo seria trocar Toda essa parte aqui Vou estar dando uma limpeza Melhor aqui E já volto aí com o vídeo Fechando aí para vocês Já fiz aqui a limpeza Montei ele aqui de volta Ainda provisório Não coloquei os parafusos Olha ele aí E agora vamos conferir se As teclas estão todas Funcionando Caso não esteja Como ele já está aberto Eu vou estar Fazendo a encomenda Dessa tecla Para nós já estarmos trocando E fecharmos com uma tecla nova Muito bem Já verifiquei aqui E testando todas as teclas aqui E que elas estão funcionando Agora perfeitamente Era a letra G que estava ruim Agora está funcionando perfeitamente Eu ainda vou fazer uma limpeza Ainda melhor Para garantir aí melhor o serviço aqui Dessa manutenção Mas provavelmente Não vai ser preciso trocar por enquanto Agora eu vou estar fazendo aí Uma limpeza melhor aqui Tanto aqui nessa parte de cima Como na parte aqui de baixo E já vou estar aí fechando o aparelho Só com essa limpeza aqui Com o auxílio aí de um pincel antiestático E álcool isopropílico Resolveu aí o problema Da interrupção aí Do acionamento da tecla G Que estava ruim Apagar Agora está funcionando perfeitamente Já peço para você aí Que não é inscrito no nosso canal Canal Carriel Produções Corre lá Se inscreva agora Siga aí o nosso conteúdo Temos aí diversos vídeos para vocês E vale muito a pena E com certeza Em um dos nossos vídeos aí Você vai se identificar Temos diversos vídeos em nosso canal Não esqueça de deixar aí aquele joinha maroto E também não esqueça de estar ativando o sininho das notificações E você fazendo assim Sempre que nós postarmos um vídeo novo O YouTube vai notificar você E você vai ficar sabendo aí em primeira mão Também não esqueça de estar compartilhando o nosso canal Com todos os seus amigos Seus contatos E também não esqueça de estar compartilhando os nossos vídeos Também peço para você deixar aí o seu comentário Ele é muito importante para nós Ok? Posso contar contigo então? E também nós temos aí uma rádio gospel Está aqui Rádio Web Gospel Despertime Para você que é evangélico Que gosta aí do segmento gospel Temos uma rádio que fica aí 24 horas no ar Levando sempre uma programação de bênção para você Temos aqui louvor Palavra de Deus Reflexão Oração Momento aí da participação do ouvinte Também fazemos aqui podcast E você pode estar aí acompanhando através das páginas A nossa programação Então está aí para vocês Além aí do nosso canal Carriel Produções Temos também a rádio Web Gospel Despertai Estaremos deixando o link da rádio Na descrição aqui desse vídeo Então está aí Não estavam funcionando aqui as teclas G e H Com uma simples limpeza Conseguimos aí resolver o problema aqui do nosso notebook Acer I5 Ok? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Agora é só montar Está pronto aí o trabalho E aí 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 E aí